Dois homens Era advogado e médico? Eles eram o que? Vou perguntar pra essa menina aqui Como era o nome dele? A profissão deles Era adorador, né? E adorar a Deus Pescador Pescador Eles eram ricos? Ou não eram? Eles eram milionários Não tinham dinheiro pra nada Mas era mais rico que muita gente daquela cidade Que tinha montanhas de dinheiro Porque eles tinham a fé em Jesus Aquele homem era pescador Ele emprestou até o barco pra Jesus Pregar, não é mesmo? Emprestou o barco Emprestou o barco Pra Jesus Pregar E Jesus ainda disse pra ele Olha Tu vai ser pescador Do que? Que Jesus disse que Pescador Que homem E pescador não quer muito dinheiro Alguém aqui pesca? É pescador aqui? Não, né? Eu não Pescador Hoje O pai não pescou Nem pra comprar farinha Mas ele nunca deixou a vontade E eles iam Eles tinham o costume E viram E viram todo dia na igreja Todo dia Chegavam na igreja Dobravam o joelho E falavam com o Pai Hoje nós íamos na igreja Sentemos do lado E Como é que está lá? Tudo bem? Todo mundo conversa Você perdeu aquele costume Aquela essência De chegar na igreja E cobrar o O joelho E falar com o Pai Todo mundo conversa E senta no outro E fala Até o cotovelo Tem que ser a Maria Até o cotovelo Fala É verdade ou não é? Mas Jesus Quer que nós Voltamos Aquela primeira essência Aquele primeiro amor De chegar na casa do Pai E se derramar Perante Ele É porque não acontecem Mais coisas No nosso meio Irmão Por causa disso Porque nós Chegamos na igreja Não dobramos o joelho Ficamos conversando Conversando E Jesus Quer ouvir O nosso clamor A nossa voz Quer ver As nossas dagmas É Olha Aleluia E aqueles dois Omblinham Esse costume Eles viram As maravilhas Que Deus fez Pedro viu Depois que Jesus Pregou Para aquela multidão Pediu o marco De Pedro Emprestado Pregou E depois Pedro saiu Olha quanto peixe Ele pegou Poxa De não emprestar O pai Que recebeu Aquela marmaridade De peixe De presente Coisa linda E lá vinham eles Gratos a Deus Por tudo Que Deus Tinha feito Na vida deles E lá vinham eles Conversando Entre eles Hoje a pescaria Não deu Mas vamos clamar O Senhor Vamos pedir E o Senhor Vai responder As nossas orações Aí Quando o aleijado Viu eles Mais mola Por favor Por favor Mais mola Ele disse assim Olha para nós E ele ficou olhando Assim Pense Eles mandaram Olhar para eles Disseram que eu ganhei Uma boa Esmola Não é verdade E pedisse Olha para nós Não temos ouro E nem prata Mas o que temos Isso nós Te damos Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta E anda E pegou pela sua mão E ele começou A se ferrar Começou a gritar Que criança As pernas Os artigos Se ferram E ele começou A gritar Por lá E gritar Glória a Deus Segurado Jesus Segurado Jesus Me curou A tricardo Eles Vem com eles Ao tempo Isso Vem com eles O tempo Pulando Soltando E louvando A Deus E todo mundo Viu Todo mundo Viu Ele era Aquele aleijado Que estava Todo dia Ali na porta E eu pergunto Para vocês Será que Jesus Não viu eles? Será que Jesus Não viu Aquele aleijado? Porque Jesus Muitas vezes Eu fui Retorno Naquele tempo Mas É uma coisa Criança Jesus Não queria Curar ele Jesus Queria mais Infestar Glória a ele Na vida Dos seus servos Jesus Diz Que nós Se nós Crê Nós fazíamos Obras Maiores Do que ele Fez Tchau Tchau Obrigado.